A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é o setor responsável por auxiliar os alunos a permanecerem na universidade. Por isso, todo início de semestre, eles lançam o edital do BSE, o Benefício Socio-Econômico. Esse benefício é um direito de todos os alunos que estão em situação de vulnerabilidade social. Ele dá direito a moradia estudantil, bolsa alimentação e bolsa transporte. O edital do BSE deste semestre já está disponível no site ufsm.br barra prae, no link editais. Lá você vai encontrar mais informações sobre os documentos necessários e sobre o formulário online que deve ser preenchido até dia 3 de setembro. Você também encontrará neste site mais informações sobre as outras bolsas de auxílio da Pró-Reitoria. Jocely Lima para a TV Campus, na Volta às Aulas UFSM.